E aí, violonista, você vai aprender agora o acorde de Mi maior e Fá maior. Fica aí. Depois da vinheta eu volto. Oi, é, voltei. Eu sou o maestro Leodo Lopes. Mais de 30 anos, põe 30 anos nisso, de experiência, gravando todo mundo, ensinando pra muitos famosos e, o mais importante, ensinando pra você. Quer saber um pouquinho mais da minha trajetória? Dá uma olhadinha aqui na apresentação, as pessoas que eu já trabalhei e eu reuni toda essa experiência pra ensinar a você. Eu quero que você chegue lá em cima, seja um cara top, uma menina top. E já falei demais. Vamos agora ao acorde de Mi maior, porque você vai ver a playlist aqui. São acordes, um dicionário de acordes que eu tô ofertando pra você. Seja lá onde você for, você vai querer aprender a música tal, você vai ter um acorde que você não sabe onde é. Você vem aqui e você tem dois em dois acordes. Hoje eu vou te ensinar o acorde Mi maior e o acorde Fá maior. Segura aí, então. Você vê aqui o acorde Mi maior. Mi maior representado pela cifra E. Tá aqui, ó. Mi maior. O som dele, mão direita, tocando a partir da sexta corda. Ou seja, todas as cordas. Esse é o acorde Mi maior. E como eu monta esse acorde? Muito simples. Mão abaolada, prendendo a corda com a frente do dedo. Isso é muito importante. Você vai colocar o dedo 1 na terceira corda, primeira casa. Aqui. Dedo 1, terceira corda, primeira casa. Dedo 2 na quinta corda, segunda casa. Dedo 2, quinta corda, segunda casa. E dedo 3 na quarta corda, segunda casa também. Mão abaolada, prendendo com a frente do dedo. Mão direita, tocando a partir da sexta corda. Você tem o acorde Mi maior. Representado pela cifra E. Que está aqui. Legal? Mas é muito fácil isso aí. Isso aí eu já sei. Que bom que você já sabe. Então, vamos para outro acorde? Vamos para o acorde de Fá maior. O Fá maior é representado pela cifra F. F de farinha. Está aqui. F maiúsculo representa o Fá maior. Que é isso aqui. Mão direita, tocando a partir da sexta corda. Você vê aqui o Fá maior com pestana. Se você já tem condição de fazer pestana, provavelmente você até saiba que isso aqui é o Fá maior já. Ok? Então você só está reforçando o seu conhecimento. Que bom. Parabéns. Mas pode acontecer de você ser um principiante e pronundir ao tal do Fá maior. Então eu vou passar de uma forma simplificada aqui, porque a pestana, para quem é o principiante no violão, é um negócio pavoroso. O som não vai sair assim. Vai sair assim. É normal. Então, pestana. Agora não, pestana. Então você vai fazer o acorde Fá maior desse jeito aqui. Só que aí ele ganha uma nomenclatura diferente. Vai estar anotado aqui. F, 7, o número 7 e o M maiúsculo. E a leitura disso aqui vai ser Fá maior com sétima maior. Fala comigo. Fá maior com sétima maior. Não escutei. Fá maior com sétima maior. Repete. Fá maior com sétima maior. Isso aí. Legal? Esse nomão grandão, não se preocupa com ele. Nesse momento, é só para facilitar a sua vida. E lá na frente você vai aprender esse acorde. Aí você já fala, eu já sabia. Ok? Tá? E ele vai ter a mesma função do Fá maior com pestana. Mas no momento oportuno, você vai aprender a fazer a pestana. E inclusive no meu curso completo, que está aqui o link na descrição, eu tenho uma série lá de exercícios para se melhorar na pestana, tá? Vale a pena você conferir. Vamos lá então. Então, você vai colocar o dedo 1 na segunda corda, primeira casa. Tá aqui. Dedo 1, segunda corda, primeira casa, conforme você vê. Dedo 2, terceira corda, terceira corda, segunda casa. E dedo 3, quarta corda, quarta corda, terceira casa. Revendo, dedo 1, segunda corda, primeira casa. Dedo 2, terceira corda, segunda casa. E dedo 3, quarta corda, terceira casa. Aí você tem o Fá maior com sétima maior. E vai tocar aqui na mão direita, foco na mão direita, a partir da quarta corda, assim. Qual o nome desse acorde? Fá maior com sétima maior. Fá maior com sétima maior. E se você já quiser saber, ou quiser arriscar, já fazer, não, eu consigo, já tô. Eu não tô tocando agora, porque eu parei um tempo, mas no tempo que eu toquei, eu já cheguei a fazer pestana. Então, tá aqui a pestana do Fá maior, quero que você já saiba. Ó, tá indicado aqui, a pestana do Fá maior. Ou seja, a pestana é um dedo só, que vai prender todas as cordas. Se você tá principiante, não faça isso. Tá? Aí você vai colocar dedo 2, na terceira corda, segunda casa. Dedo 3, na quinta corda, terceira casa. Falando bem lento, pra você acompanhar, eu vim fazendo junto. E o dedo 4, na quarta corda, terceira casa. E vai tocar a partir da sexta corda. Isso é o Fá maior. Representado pela cifra F. Tá aqui. Apenas o F maiúsculo. Fá maior. Se o som estiver saindo assim, e você quiser insistir, parabéns. Agora, se você quiser já trocar pra não sofrer, que você tem que estudar isso aqui com prazer. Violão, você estuda com prazer. Aí você pode estar fazendo o Fá maior com sétima maior. Ok? Entendeu? Viu que simples? Então, agora é o meu acordo. Pega aqui na minha mão. Me dá a sua palavra. Compartilhe esse conteúdo com 10 amigos. É, agora. Eu espero. Quer que eu espero? Ou quer que eu toque alguma coisa pra você enquanto você faz isso? Não. Vai no seu tempo. Compartilha. Deixa o seu comentário aqui, dizendo o que você achou. Se você tá conseguindo fazer. Eu vou ter prazer de responder o seu comentário. Te dar a dica, pegar na sua mão e te levar pra um outro nível. Fechado? E eu te encontro no próximo vídeo.